Oi pessoal, hoje eu vou fazer a aplicação do leite de magnésia nas orquídeas, aí eu uso assim dois litros de água para uma tampinha do próprio produto, viu? Aí só assim, antes de usar ele, agitar bem, porque ele fica concentrado assim embaixo, né? Você agita bem, aí coloca dois litros de água no borrifador para uma tampinha do produto. Agora eu vou fazer a aplicação, aí assim, uma semana eu uso o leite de magnésia e na outra semana eu uso o chá de canela, aí eu vou intercalando assim, aí a aplicação é normal na planta toda, nem folha, nem substrato, nem tudo. Vou fazer a aplicação agora. Pronto, ó. Aí a aplicação, ó, é na planta toda, planta, substrato, para prevenção de fungo, de... nas pragas, né, que aparecem nas orquídeas. Ó, você vai jogando na planta toda. As folhas, vou ter que ficar parando, para poder eu bombear o borrifador aqui, ó. Fica ruim com uma mão só. E aí, ó, nas catleias. Que é como prevenção, porque graças a Deus, não tem nada de errado aqui, não. Até agora, né? Semana passada foi que apareceu o caramujo, mas já tá tudo certo. E aqui, ó. Tá na planta toda. Nas folhas, para deixar escorrer mesmo. Mendo, é só isso aqui, ó. Leite de magnésia. Dois litros de água. Para uma tampinha do produto. Nas folhas. Vou dar uma paradinha de novo, para poder borrifar aqui. Pode borrifar com vontade mesmo, para escorrer. A mão só fica... Aham. Mas tá dando para entender, né? É facinho. É só... Fazer a aplicação na planta toda. Ó. Não tem segredo, não. Na frente e nas costas da planta. Pronto, é só isso, viu? Aplicar. Vai escorrer. Aí eu faço como eu disse. Uma vez na... Essa semana tá... Tipo, hoje eu tô aplicando. Aí semana que vem, eu aplico o chá de canela. Aí na outra semana, leite de magnésio. E aí vou fazendo... As aplicações. Pois é, pessoal. Vou acabar aqui, que é muito. Porque se eu for filmar tudo, vai ficar grande. Aí fica enjoativo. A minha belezura ainda tá aqui, aberta. Essa tá aberta. Essa. A chamburga. Pronto. Aplicando o leite de magnésio nas orquídeas. Lembrando que é 2 litros de água pra uma tampinha do produto. E o chá de canela tem aí no... Já tem vídeo, já deu aplicando. Tem a receita, tem tudo. Viu? Pronto. A dica de hoje foi essa. Tchau. Tchau.